Bom dia Itapipoca! Estou aqui hoje em uma das melhores pousadas que a Praia da Baleia oferece. Agora eu vou falar com as duas empresárias deste lindo paraíso que nós temos na baleia, que é essa pousada Aloa. Bom dia pessoal! A nossa pousada aqui é simples, tá? A gente tem 12 quartos, todos estão com ventiladores, mas são todos bem organizados. A gente está aqui de frente, ó, pra praia, tá? É na beira da nossa pousada, tá bom? E a gente também tem o nosso restaurante, o restaurante aqui é a comida especial, tá bom? E estamos aguardando vocês aqui pra fazer uma visita, vir provar a nossa culinária e vir se hospedar nos nossos quartos aqui, tá bom? E tenham um bom final de semana! Bom dia! Meu nome é Maurinha, uma das atendentes aqui da pousada. Temos a piscina, como ela falou, temos 12 quartos com ventilador, alguns com frigobar. Recebemos excursões, alugamos pra eventos e a nossa piscina. E também os quartos, ó, como vocês veem, de frente pro mar, a parte do restaurante, a barraca, tá certo? Aguardamos vocês por aqui. Show, galera, venha, vocês empresários, Zé Branco, venha pra cá, porque aqui é um paraíso. Tem que passar um final de semana aqui pra tirar o estresse. Pode vir sexta, não, sexta ou sábado, se hospeda, sai domingo. Aqui é show, papai, o preço cabe no seu bolso. Tamo junto, misturado com vocês. Uma das melhores pousadas hoje na Praia da Baleia, tá, pó que será. Valeu, um bom dia a todos. Bom dia! Tchau, tchau.